Fala, eu curto os mais velhos. Eu gosto de homens mais velhos. Qual o coração? Qual o coração? Velhos e carecas. Igual você. Mas você me achou bonita? Porque eu te achei, vai, Amanda. Porque eu te achei. Sim, claro. Eita. Meu pai tá traindo minha mãe. A gente podia, senhor. Ah, mas deixa eu ver se meu pai iria levar o sofá. Vai onde? Vai onde? Não vou embora. A gente pode também? Não. Vem. Sai, 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 sai. Oi, galera. Eu sou o João Oliveira. E hoje, gente, o vídeo vai ser muito legal. Porque eu não tava fazendo nada. Eu tava jogando aqui e eu resolvi que eu capturasse. E essa trilagem vai ser legal. Por quê? Porque eu peguei o celular do meu pai. E eu vi que ele tá seguindo contas de meninos no Instagram. Meninos, amor do Deus. Aí eu falei, cara, por que eu não crio uma conta no Instagram fake? Tipo, coloco uma foto de modelo, sei lá o que eu vou fazer. E tento conversar com meu pai pra ver se ele vai cair no meu papo. Isso que eu vou fazer agora. Ai, gente, eu não pensei em nada. Eu não pensei em nome, eu não pensei em nada. É, nome. Lúcia. 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 Pode ser Lúcia. Lúciazinha. 1, 2, 3. Ah, senha. Corte de bom. Aê. Tá, criei a conta. Agora o passo vai ser o seguinte. Vou pesquisar aqui. Vou ele ver. Aqui a conta do meu pai. Aqui as fotinhas dele. Entendeu? Aqui da minha mãe. Ele riu. Casal perfeito. Mas vamos ver agora se é perfeito mesmo. Eu vou seguir ele. Eu vou ficar aqui na guarda. Ai, ai. Gente, esqueci de fazer um bagulho. Esqueci de colocar a foto. Olha. Olha essa foto, gente. Tá perfeito, não tá? Nossa, não. Cara, eu nunca vou desconfiar. Tá, gente. Até agora não aconteceu nada. Eu acho que ele é um cara fiel, realmente. Ele nem seguiu. Seguiu. Nem deu valor nenhum. Esperava um segundo. Só pra ver. 20 minutos depois. Ah! Gente! Meu Deus. Meu pai não seguiu. Gente. Calma. Tá mostrando a minha tela. Meu Deus. Aí eu falo aqui. Oi, Júnior. Oi, Júnior. Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Meu nome é Lúcia. E eu sou muito fã de você. Eu vou falar só você. Eu ia falar você e sua família. Só que... Oi! Com varizinhos. Meu Deus, gente. Eu acho muito legal você ser uma pessoa. Calma. Eu gosto disso. Você tem algum problema de... Aguarde, por favor. Calma. Eu tinha que responder isso aqui. Eu tinha que responder isso aqui. Eu tô muito direto. Eu tô muito direto. Oi? Não. O que você tá fazendo? Nada. A gente tá me jogando aqui. Eu vou na casa da Maju. Você quer ir lá ficar com o irmão dela? Maju? Não. Não? Não. Eu tô jogando. Tá entendendo? Sou louco. Você tá fazendo o que aqui? Tava jogando. Caiu agora. Tá mentindo, Rian. Tá gravando o que, Rian? Tava gravando eu jogando aqui. Não. Fala o que você tava gravando. Vai mentir pra mim. Eu vou contar. Olha. Eu tava aqui mesmo. Tô lá, meu pai. Como assim? Fazendo um perfil fake. Tipo teste de fidelidade? Isso, teste de fidelidade. Tu fez um perfil fake? Eu fiz um perfil fake. Olha só. Não, Rian. Rian, você tem que postar uma foto, Rian. Não tem foto aqui, entendeu? Mas olha, eu falei o quê? Calma aí, calma aí, calma aí. A Lúcia. O nome dela é a Lúcia. Ela é low profile. Isso aqui é você, não é? É. É eu. Eu usei face app, gente. Então posta essa foto, Rian. Aí comenta umas fotos dele. A Lorena é boa nisso, gente. Aí você tem que falar que ela é maior de idade, entendeu? Quantos anos você tem, Julinho? Julinho? É outro, né, Rian? Tu não quer teste de fidelidade. Então tu vai ter um teste de fidelidade. Vai me falar agora. A Lorena desenvolve muito. Desenvolve muito. A gente fez quantas vezes? 43. Por quê? 43 vezes? Só pra... Só por curiosidade. Fala que você curte os mais velhos. Quantos anos você acha que eu tenho? Fala, eu curto os mais velhos. Eu gosto de homens mais velhos. Qual o coração? Qual o coração? Velhos e carecas. Igual você. Que mensagem é essa, cara? Meu Deus. Eu curto. Eu gosto de homens mais velhos e carecas. Não sei, mas se você segue no YouTube deve ter uns 13. Que isso? Eu vou colocar hahaha. Falam que eu pareço ser mais nova mesmo. Eita. Eu tenho 25. A cara. A cara de quem tem 25. Gente. Olha só. Olha quem tem 25. Eu tenho 25. Eu tenho 25. 25 meses. Nossa, não parece. Mas você me achou bonita? Porque eu te achei. Vai, banda. Porque eu te achei. Porque eu te achei. Gente. Sim. Claro. Eita. O que eu faço agora? Eu já fiquei lá. Gente, meu pai. Ele mandou assim. Claro. Vou colocar assim. Ai. A gente podia se encontrar, né? Olha. Meu pai está atrás da minha mãe. A gente. O que é isso? Agora que eu entendi. Eu estava na brincadeira. Agora que eu fui entender. Não, não. Muito bonita, gente. Isso. Ah, mas deixa eu ver se o meu pai iria levar e sofrer. Se você quiser. Como assim? Gente, eu gosto desse clima. Você baixou o clima aqui. Caramba. Meu Deus. Meu Deus. Já pode até na minha. Tem foto atual. Que isso? Vou ver pessoalmente. Boa. 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 Fala que... Vou contar tudo pra mim. Cara, fala que... Ainda bem que ele está gravando, gente. Eu não acredito que meu pai tem coragem de trair a minha mãe, gente. Que isso aqui é traicé. Fala aqui. Fala aqui. Me encontra no shopping, por favor. Ou... Ou meu carro parla de funcionar. Sei lá. Desculpa. Para ver se ele aceita. Ai. Me ajuda. Nossa, mas isso é bem fake. Eu estou... Eu... Eu estou de carro. Aqui no shopping. Hum. Mais uma pneu. Estouro. Pneu? Essa não enxerga pneu? Oxi. Eu não sei o que fazer. Gente, eu não estou acreditando no que meu pai está fazendo de verdade. Meu Deus. Ele está realmente traindo o cara. Será que ele vai? Não, Rian. Óbvio que não, Rian. Caramba. Meu Deus, gente. Liga para o seguro. Sensato. Já tentei. Não estou conseguindo. Sensato. Estou com medo de ficar. Vamos ver o que ele vai falar, né, gente? Ele falou. Liga para o seguro. Você sabe que ele... Se ele se atirasse de primeira... Não, ele não podia nem estar respondendo, né? É? Está com medo de conversa. Nem seguido. Exatamente. Ele só está visualizando. Ele não está falando do nada. Não está. Eu acho que ele viu que, tipo assim... Nossa... Eu não estou esperando. Onde? Onde? Vou falar barra shopping. Ué? Aqui. Deixa eu ver. Não é possível, cara. O que ele tem a ver com isso? É verdade. Não era nem para ele estar respondendo isso aqui, Rian. Eu entrei achando que era brincadeira, entendeu? Depois eu fui entender. Qualquer pessoa. Qualquer pessoa ele responde, então. Pertinho. Por quê? Nossa, Jeanette. Que absurdo. Está sozinha? Hum, que tipo de pergunta é essa? Que tipo de pergunta é essa, Rian? Está sozinha? Ele parece que ele é casado. Está maluco? O que ele vai falar, Rian? Eu não sei, Rian. Você é solteira? Ai, meu Deus. Eu pergunto. E você? Fala que sim. Só fala que sim. E você não é, né? Mano, que tipo de pergunta é essa? Não quero problema. Oxi! Como você não quer problema? Tá bom. Você fala, vai vir aqui ou não? Meu pedaço estourou. Ai, gente. Meu Deus. Pois ele vai ter um problema muito grande. Porque minha mãe vai expulsar ele de casa, gente. Merecido, né? E eu vou ajudar ainda por cima. Está tentando conversar com pessoa do nada. Está maluco, gente? Que loucura é essa? Essa menina seguiu ele. Ele segue de volta. Conversa, ajuda. Vou sim. Meu Deus. Ai, 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 meu Deus. Calma. Meu Deus. Só botei também. Então, bem rápido. Chego aí em 10 minutos. Ok. Ah, tá. Fala aqui no... Hot Zone? É. Na frente do Hot Zone. Ai. Hot Zone. Rian, vamos ficar lá embaixo na sala. Pra ver se ele vai falar alguma coisa. Se ele vai sair... Se ele vai acobertar. É, vamos lá. Vai. Leva a câmera. Eu vou aqui se ele falar mais alguma coisa, entendeu, Rian? Tá. Ele está digitando. A gente vai vendo se ele vai falar alguma coisa. Ela vai estar rápida. Eu sei. Deve ser trocar pneu. Meu Deus. Vamos lá. Deixa eu andar. Deixa eu andar. Deixa eu andar. Eu sei. Vamos, 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 vamos. Escuta essa câmera. Tá bom. Tá, vou deixar ela ali. A gente deve precisar deixar a chave do carro. A chave do carro. Vamos lá. Tá, vou deixar vocês aqui. Deixa eu ver se está pegando tudo. Oi. O que é? Desce. A gente vai seguir. Ele já está descendo? O que é? Ele já está descendo? Não, não. A gente vai sentar. Ai, gente. Eu estou com uma TV real aqui. Isso aqui me estranho. Tá limpo. Olha rápido. Nossa senhora. O que é isso? O que é isso? Gente. Você está gravando o filme? Qual filme? É porque a internet caiu. A internet acabou de cair. Foi? Aham. Eu acho que é chuva. Não, mas acabou de cair. Tem uma televisão diferente. Vai aonde? Eu acho que é... Onde? 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 A gente pode também? Não. Ai, eu acho que eu não quero ficar em casa. Não tem tochosos. Ué, não deixa a gente ir também. Não, não. Acontece uma coisa ali? Aconteceu o que, pai? Não acontece nada. Ou, rapidinho. Acho que o véu também, gente. De novo vai no filme. Você retalva o filme? Tá. Continua. Tá. Tá bom. Fala na companhia. Vamos, rapa. Ui... e aí e aí como to indo estou indo para baixo para baixo será que ele já saiu acho que ele ligou o carro ai que susto a gente estava indo caminhar eu ia na casa da Maju a gente queria caminhar até a casa da Maju mas a gente não vai mais não vamos lá Rihanna não pode ir não pode ir não a gente queria caminhar até a casa da Maju não você estava indo fazer o que? eu estava indo ali e vocês não indo ali aonde? eu estava indo encontrar com a Lúciazinha pai vocês acham que ele me pega? o que vocês acham? o que vocês acham? aonde vocês estão com a cabeça? eu estou vendo a movimentação na câmera e vocês acham que eu não conheço ela não? mas foi ele que eu estou indo vocês estão doidos cara e eu? você não tiveram o trabalho de esconder a blusa eu não tenho nada igual Rihanna você não tiveram o trabalho de esconder a blusa gente olha para o Rihanna ai vocês sabe o que eu disse é a gente preocupado é você estava dando em cima vocês tivam que só não responder eu deixei uma notificação do Rihanna Me seguiram e eu falei, é o Ian? Eu demorei pra assimilar É o Ian Minas Eu falei, vou ver na câmera Aí tá ele lá Pelo amor de Deus, numa chuva dessa, gente Ah tá, salvo Inventa outra aí Ainda bem, né Ian? Ainda bem, vamos ver um filminho agora de boa Vamos Inventa outra aí